Olá, o Ministério da Cultura tem uma nova plataforma que permite acompanhar a implementação do Plano Nacional de Cultura. São 53 metas a serem cumpridas até 2020, entre elas que 100 mil escolas públicas de educação básica participem do programa Mais Cultura nas Escolas e possam investir em atividades artísticas e culturais. Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Rafael Oliveira, coordenador-geral do Plano Nacional de Cultura. Olá, Rafael. Muito obrigado pela presença. Olá, Flávio. Rafael, como é que funciona essa plataforma? Como é que ela está sendo desenvolvida? Então, a plataforma é um site, um espaço na internet que permite que qualquer cidadão conheça o Plano Nacional de Cultura em sua íntegra, conheça perguntas frequentes que são feitas a respeito do plano, tenha acesso a notícias relacionadas ao plano e às suas metas e possa conhecer cada uma das 53 metas e saber qual é a situação que ela se encontra nesse momento, o que está sendo feito para que essa meta seja alcançada. Enfim, todas as informações relacionadas a essa meta estão lá disponíveis para qualquer cidadão. É uma forma de deixar tudo transparente. Isso, faz parte dessa ideia de abrir, de tornar transparente essas informações e, além disso, fazer com que a sociedade se torne fiscalizadora dessas ações que estão sendo realizadas pelo governo federal e por estados e municípios. O cidadão que quiser se interar um pouco mais dessas informações pode se cadastrar, informar quais são as metas que ele tem interesse de acompanhar e, sempre que aquela meta tiver alguma alteração, ele recebe um e-mail informando, olha, a meta que você está acompanhando foi alterada, tem uma nova situação e ele entra lá. Então, ele já sabe, é informado sempre que houver uma alteração na situação da meta. Agora, o Plano Nacional de Cultura, ele começou a ser construído em 2005. O que mudou, Rafael, de lá para cá? Bom, a primeira grande mudança nesse processo é que, em 2005, a sociedade, especialmente do setor cultural, estava aprendendo a participar dos processos de elaboração e formulação de políticas públicas. Então, houve um processo de amadurecimento da participação social, a presença das redes sociais e das ferramentas tecnológicas também hoje é bem diferente daquela em 2005, o que faz com que esse processo hoje seja um processo muito mais maduro. Hoje, o Ministério possui várias instâncias de participação, utiliza de várias ferramentas tecnológicas para criar essa interação, as consultas públicas, as próprias metas do Plano Nacional de Cultura, que já foram construídas em 2011. O plano, ele começa a ser elaborado em 2005, como você falou, ele se torna a lei em 2010, ou seja, o processo de construção é um processo longo, de cinco anos, com conferências públicas, conferências nacionais e tal. Em 2010, ele vira lei. Em 2011, nós já vamos elaborar as metas num processo de consulta pública pela internet. Então, as ferramentas tecnológicas permitiram a ampliação desse debate com a sociedade e faz com que a gente agora queira que o monitoramento do plano também seja transparente e aconteça pela internet. Além da internet, existe alguma outra forma de acompanhamento dessas metas? Bom, as metas, elas estão sendo constantemente acompanhadas por uma equipe dentro do Ministério, né, que faz as checagens e utiliza e checa as fontes que permitiram a construção desses indicadores e essa informação, ela pode ser disponibilizada para qualquer cidadão por meio dos canais normais de informação. Isso são gerados também relatórios que são entregues às áreas específicas para que as áreas possam observar de que forma que os seus programas estão impactando cada uma dessas metas. E, além disso, a gente tem divulgado por meio de publicações impressas, até trouxe aqui o livro das metas do Plano Nacional de Cultura, né? Vamos mostrar o livro. Que é uma publicação que permite que pessoas fora do meio da internet possam acessar as 53 metas e saber como que se chegou a esse conjunto de metas que acompanha o Plano Nacional de Cultura. Agora, está sendo pensado em algum tipo de campanha, chamamento da população para que a população possa realmente acompanhar o Plano Nacional de Cultura? É, o Ministério, ele tem sempre que possível, em qualquer evento, qualquer situação que o Ministério esteja presente, a gente coloca o Plano Nacional de Cultura porque ele é o grande orientador das políticas públicas do Ministério. E, além disso, nós teremos esse ano uma grande oportunidade que é a terceira Conferência Nacional de Cultura. Quer dizer, é um momento que começou no primeiro semestre com as conferências municipais, vão acontecer agora conferências estaduais. Então, nós teremos um conjunto grande de atores que estão se mobilizando, se articulando por meio dessas conferências e que culmina com a Conferência Nacional em novembro aqui em Brasília. Então, durante todo esse processo, o Plano Nacional de Cultura aparece como um grande orientador e ações de divulgação do Plano estão sendo realizadas, desde as conferências municipais até a Conferência Nacional. Qual que é o papel dos estados e dos municípios no desenvolvimento do Plano? É, o Plano não é um Plano do Governo Federal. O Plano não nasceu para orientar somente as ações do Governo Federal. Ele nasceu para ser um documento orientador da formulação de políticas públicas para os governos em geral. Então, falamos aqui dos entes federados, falamos de estados, falamos de municípios e falamos do governo federal. Então, ele só se realiza, de fato, com a articulação dos estados e municípios perante planos estaduais e municipais. Então, como que isso se dá? Estados e municípios aderem ao Sistema Nacional de Cultura, que é o grande articulador do sistema federativo, e ao aderirem ao sistema nacional, elaboram planos estaduais ou municipais de cultura, que são planos que dialogam com o Plano Nacional. Então, você define as suas particularidades regionais, a forma de atuação do seu território, por meio de um documento de planejamento territorial, estadual ou municipal, e que deve dialogar com o Plano Nacional, deve cooperar com a realização do Plano Nacional de Cultura. Então, você constrói... É uma ação conjunta, né? É uma ação conjunta. Você vai construir metas regionais que vão somando-se às outras metas, fazer com que a meta nacional seja cumprida. Agora, só depende do município aderir ou não ao plano? Isso, depende exclusivamente do município. E é obrigatório? Não, não é obrigatório. O município tem autonomia para decidir se deseja ou não aderir. Ao aderir, ele está participando desse esforço conjunto de construção de um cenário para a cultura do país melhor. E o que o município, a Prefeitura, precisa fazer para aderir ao plano? Então, aderir ao plano significa aderir ao Sistema Nacional de Cultura, né? Então, ele assina um protocolo junto ao Ministério da Cultura, um acordo de cooperação, em que ele se compromete a constituir um conjunto mínimo de elementos dentro do seu território, que são elaborar um plano de cultura, que é um documento de planejamento decenal, ou seja, com prazo de 10 anos, um plano que não é de governo, é de Estado, né? Porque ele tem um documento de planejamento de longo prazo. Ele tem que ter um órgão gestor para a cultura no município, que não precisa ser uma Secretaria de Cultura exclusiva, pode ser uma Secretaria de Cultura e Educação, ou pode ser uma fundação de cultura, mas ele precisa ter um órgão gestor, e aí ele vai constituir um Conselho de Cultura, que vai ser aquele espaço de interlocução da sociedade com o gestor, e um fundo, que é um espaço, um fundo de cultura, que vai ser um espaço onde vai se dar o financiamento das ações definidas no seu plano de cultura. Rafael, e é importante que a sociedade cobre dos prefeitos, dos governadores, os investimentos em atividades culturais, isso aí é importante? É importantíssimo, e esse ano é um grande momento para essa cobrança acontecer. Agora, ela tem que acontecer com participação. Por que esse ano você disse? Porque nós, com a Conferência Nacional de Cultura acontecendo em novembro, os estados e municípios estão se articulando para fazer as suas conferências municipais e estaduais. E é nesses espaços, esses fóruns de discussão, que a sociedade precisa estar presente, participar, colocar as suas demandas e cobrar dos seus gestores aquelas demandas que já foram feitas e que estão aí na mesa. Então, é um grande momento que se estabelece com a Conferência Nacional de articulações que começam lá nos municípios e vão passando pelos estados para até chegar aqui na Conferência Nacional. E é dessa forma, eu acho que é o grande meio da sociedade colocar na agenda as suas questões. Agora, a gente sabe, Rafael, que são 53 metas, são muitas metas. O que você considera essencial que precisa realmente ser cumprido até 2020 ou, de repente, quem sabe, até antes? São realmente um conjunto grande de metas, como você disse. Eles são 53 metas porque o plano é um primeiro plano nacional de cultura e nasceu de um conjunto muito grande de escutas que gerou 274 ações, que é um plano grande. Sim. E por isso não foi possível, e pela própria complexidade do campo da cultura, porque a gente está falando de cultura, a gente está falando desde design até cultura indígena. A gente está falando de artesanato e está falando de dança. A gente está falando de dança contemporânea e dança folclórica. Quer dizer, o campo é muito extenso. Então, assim, o desenho do campo... Música, teatro, cinema... Cinema, cultura popular com cinema. Então, assim, conseguir concatenar todo esse complexo campo é um trabalho difícil, é um exercício difícil, é um grande desafio. E o plano é extenso por isso mesmo. Agora, é claro, a gente tem prioridades. A gente tem metas que a gente sabe que são estruturantes para o plano acontecer. Por exemplo? Por exemplo, a meta número um do plano, que é a estruturação do Sistema Nacional de Cultura, tendo todos os estados do país integrando o sistema e 60% dos municípios brasileiros. Em que pé que está isso hoje? Que avaliação que a gente pode fazer da implementação do plano até agora? Hoje, nós temos em torno de 1.300 municípios com um acordo de cooperação assinado, ou seja, em processo de implementação dos seus sistemas. Isso é um número bom? É um bom número. Está dentro, porque a meta é uma meta para 2020. Sim. O plano é um plano para 2020. Então, a gente sabe... Com esse número, a gente sabe que a meta é alcançável. E a gente tem 80% dos estados também em processo de adesão do plano, com a possibilidade de, em um ou dois anos, todos os estados já estarem aderidos ao plano. Então, a gente entende que a meta é plausível e ela vem sendo construída para isso. Agora, essa, para a gente, é uma meta estruturante. Além dessa, é claro, ampliação de recursos. A gente tem meta que fala de ampliação de orçamento para a cultura, garantir recursos de outras fontes para a área da cultura, como o Fundo Social do Pressal, quer dizer, que é algo que está em grande discussão, existe uma meta no Plano Nacional de Cultura, que é garantir que pelo menos 10% do Fundo Social do Pressal sejam investidos na área da cultura. Como você sabe, o Fundo Social do Pressal prevê que os recursos do Fundo Social fossem repartidos entre diversas áreas, entre a saúde, educação, meio ambiente e cultura. A saúde e a educação já estão se mobilizando aí para utilizar um bom quinhão e a cultura está pedindo pelo menos 10%. Isso é uma meta do plano e é uma meta estruturante porque ela vai permitir novo recurso para que esse conjunto de metas sejam atingidos. É importante destacar, quando a gente falava do sistema, Flávio, que o sistema propõe um mecanismo de repasse fundo a fundo. Ou seja, quando o Estado ou o município aderem ao sistema, eles passam a poder receber um recurso do Fundo Nacional de Cultura que é transferido para os fundos estaduais e municipais de cultura para serem aplicados na implementação dos seus planos de cultura. Um incentivo. Que é um incentivo. E para que esse recurso Fundo a Fundo, de fato, seja robusto, a gente precisa de novos recursos. Então, a meta de busca de novos recursos para a área da cultura é fundamental para garantir que o sistema todo funcione. O que a gente pode esperar em termos de perspectiva de cumprimento das ações do plano? Nós, por estarmos monitorando, já conseguimos fazer uma previsão de como que essas metas vão se desenvolver nesses 10 anos, até 2020. Já observamos que um conjunto bastante significativo de metas, alguma quantidade de 30% das metas, devem ser alcançadas ainda em 2014. O que significa que nós podemos, inclusive, em 2014, que é um momento em que vai ser feita uma revisão das metas do plano, pensar em construir metas mais ousadas, já que um conjunto delas a gente já consegue cumprir até 2014. Existe um segundo conjunto de metas, que a gente está dizendo que são de médio prazo, que devem ser executados até 2016, 2017, e um terceiro conjunto que, de fato, devem ser executados até 2020. E algumas metas que talvez a gente precise rever no momento da revisão do plano, que o caminho levou para um outro lugar de prioridades e elas talvez não sejam possíveis de ser executadas. Precisam ser revistas. Precisam ser revistas. Então, assim, o processo de monitoramento é justamente para isso. Você constrói um sistema de... Você constrói um mecanismo de planejamento que se você monitora é para poder olhar um momento, sentar com dados e dizer, não, isso está ótimo, isso está mais do que superado e isso não é possível. E a gente vai fazendo os ajustes no meio do caminho. Ok, Rafael. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Ah, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Outras informações na página do Ministério da Cultura. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto